Galera, estamos aqui na nossa parte 7 de Need for Speed Underground Real Remastered. No último episódio eu fiz uma votação pra ver se eu continuava com o Integra ou pegava uma Ferrari. Vocês pediram bastante aí pra mim ficar com o Integra, né? Vocês gostam de me ver sofrer, mas ok. Se liberar algum carro novo neste episódio eu vou pegar e também se não liberar eu vou pegar também a Ferrari pra dar aquela variada de carros nas corridas, demorou? Aqui no nosso mapa de corrida tem a competição amistosa, né? Que é o campeonato, que é um circuito, né? Na verdade. Vamos fazer com o nosso Integra, eu não sei se vai dar certo ou não. Peço pra vocês aí o seu like que é muito importante logo no início. E agradeço aí a todo o apoio e por estar aí acompanhando a série, todo o comentário, todo o like. Mesmo que você não tenha nada a comentar sobre o jogo, manda um salve nos comentários aí que ajuda bastante. E vamos lá, ó. Vai correr contra Josie pelo sexto posto nos circuitos. É um bom garoto, mas não pense que vai ser fácil. Vamos lá. Bora lá, rapaziada. Não sei se vai ser fácil, tá? Com esse carro aqui. Tem umas retas ali. Porque o meu carro, ele não tanca muito bem, né? De reta. Pra quem acompanha aí já tá ligado. Ó, mano, o maluco freia na subida. Por que o cara freia na subida, velho? Os NPCs é maluco. Ah, e outra coisa também, tá, galera? Eu tirei os aerofólios, tá? Ou, aerofólios não, os body kits. É, eu pedi pra vocês comentar, né? Quando mais ou menos que iria liberar o body kit. E vocês me falaram que os body kits liberam só no final do jogo. Então, eu decidi reforver, tá? E aí, quando ele liberar, a gente vê se o jogo vai crachar, né? Com o mod desativado. Ou não. Se crachar, aí eu faço aquele mesmo esquema, né? De ativar o mod. Coloco o body kit e desativo o mod. Beleza? Aí. E sei lá, cara. Parece que o body kit, ele influencia no desempenho. Do carro, mano. Parece que o carro fica mais grudado, sabe? Minha opinião, não sei, mano. Então, quatro voltas. Quatro voltas, cara? Agora eu quero te ver. Então, quatro voltas. Sai! Tá pega, velho! Olha onde eu joguei a picape, mano. Mano! Eu explodi a picape ali, velho. Que isso, rapaziada? Segura. Aí, boa. Boa, boa. Bora, bora. Sai do meio. Sai do meio, irmão. Ó o maluco que fica fechando, velho. Sai fora, sai fora. Nossa, a decidinha aqui, ela é chata, hein, velho. Ela fica pulando muito. Ai! Caraca, quase que eu bato de frente, mano. Quase que eu bato de frente. Tô segurando o nitro aqui, galera, pra nós, hein. Tô segurando o nitro pra nós usar depois, né. Quando de fato precisar, né. Bora, bora, bora. Eu não sei quantas corridas vão ser esse campeonato, né. Não sei, não faço a mínima ideia. Aí. Boa. E, caraca, mano. Tá, velho. Saí pra fora da pista, mano. Bora, bora, bora. Se eu passar essa terceira volta aqui em primeiro, eu já vou pular pra última logo, tá. Não fica tão chato pra vocês aí, ficar vendo mesmo uma corrida ali e tal. Oi. Mano. Quase que deu merda ali. ABMW, sai pra lá. Aí. Bora que bora. De novo foi pela contramão, né. Tô doido, doido, doido. O que é bom, que é só uma retinha assim, já corta tudo. Tem uma curvona. Ai. Caraca, velho. Eu ia fazer a ficar certinha, mas beleza, ó. Primeirão, tá. Bom, primeira corridinha em primeiro, tá. Deu de boa. Achei que não ia dar tanto certo com esse carro aqui, mas tá indo bem, ó. Liberamos vinil. 300 na conta. Uma vitória, né, pra revista de Super Street e a pista desbloqueada também e o sexto posto. Era só isso, cara? Ué? Não era um campeonato? Ok. Que estranho. Eu achei que era um campeonato, mas beleza, ó. Sexto posto na tabela de circuito, tá. E a revista Super Street. Bacana, hein. Capa da revista bacana. Gostei. Nosso mapa aqui. Vamos lá. Tem um KO Sprint Drag, cara. Poxa, mano. Tem drag. Ai, mano. Meu maior pesadelo. Até arrepia, velho. Meu Deus. Vamos lá. KO, tá. Não fique para trás nesse circuito pelo interior urbano. 1.250. Agora a grana tá vindo forte, hein, rapaziada. Bora que bora, galera. Bora que bora, tá. Tem outro íntegro aqui na minha frente. Ó, ele pegou a Thaly. Eu não peguei, mas beleza. Beleza, é bom que a gente já pega aqui, abre a curva e já entra aqui, ó. Aê, a gente tá ligeirinha, mano. Eu gostei desse cara aqui, porque ele tá... Ai, meu Deus. Caraca, velho. Segurei muito o freio. Ele tá ligeirinha, eu gostei dele. Bora, 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 bora. Beleza. Ah, circuito aqui, nós já conhece, né? E é quatro voltas também, mano. Os K.O.s costumam ser três voltas, né? Ah, sai do meio, picape, velho. O pessoal bateu também lá, ó. É, o pessoal também bateu na picape. Nossa, todo mundo bateu na picape. Já era. É só a gente não vacilar agora, né? Essa curvinha aqui, ela é chata de fazer, hein, mano? Acho que eu só fiz essa curva de direito uma vez, só. Durante toda a série. Só uma vez que eu fiz ela certinho. Ela é treta, mano. Enquanto isso, a gente tá bem na frente, cara. Não vou pegar o atalho ali, não, que ele é chatão. Ai! Caraca, quase. Fui quase de novo. O atalho ali, ele é chato, velho. Se você erra ele, aí já era. Bora, 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 bora. Mano, o que foi isso, velho? Eu bati numa placa e o carro ficou todo torto. Olha, eu tava bem longe do pessoal. Esse cara já tá chegando já, velho. Bora, vambora. Já foi dois eliminados, já. Ficou só mais um. Bora. Bora. Segura aqui. Ah, não. Eu olhei três voltas. Ué, eu jurava que eu tinha visto quatro voltas, galera. Nossa, eu tô cego, velho. Eu jurava que eu tinha visto quatro voltas, mano. Eu tô maluco, mano. Eu quero que vocês comentem aí, LG, você tá maluco. Se eu tiver errado, claro, né? Eu jurava que eu tinha visto quatro voltas, mas não é quatro voltas, galera. Comenta aí, LG. Você está maluco. Porque não é possível, velho. Boa, foi de boa, galera. Essa aqui foi de boa. Não foi nada demais. Mas vinil, 1200, farol dianteiro. Finalmente, cara. Mas calma aí, farol dianteiro nível 3, eu não tinha liberado nenhum ainda. Ué, calma aí. Beleza, né? Vamos dar uma espiada aqui em personalizar. Cadê? Não, não é aqui os faróis, né? É, aqui, ó. Projetor. Ah, nenhum aqui muda nada, cara. É, não muda nada por causa do mod, né? Colocar isso aqui, vai. Projetor. Lanterna, traseira, não liberou ainda. Beleza. Qualquer coisinha a gente coloca pra aumentar mais, né? Ó, drag. Caraca, mano. Ah, não. Não é possível. Tem duas de drag. Falta de uma, tem duas. Ah, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Bom, vamos fazer um drift, tá? Vamos fazer um driftzinho. Vamos lá, galera. Ó, nessa competição de drift, o ganhador leva tudo. Você vai para a sexta posição. 1875. Que delícia, cara. Vamos lá. Bora lá, rapaziada. O que a minha querida é o bom que ele é excelente pra drift, mano. Ó, é isso aqui, véi. Muito gostosinho pra drift, mano, esse carrinho. Muito bom. Bora, bora, bora. Eu fico quietinho, galera. Mas, né? Ele está ligado já, né? Fala concentração. Bora. Já estamos com 60 mil na primeira volta, mano. Será que o carrinho é bom? Ou não é bom? Ou será que é o piloto que é bom? Não, velho. O carrinho é muito bom, velho. Ai! Mano, perdi 10 mil, velho. Tentei frear, mas não deu tempo, não, mano. Meu Deus. Ai, segura, segura. Bora, bora. Bora. Bora, beleza. Caraca! Quase! Fiquei muito quento aqui, porque eu tava concentradaço. Ai, velho, tô muito rápido, tô muito rápido, mano. Segura. É. Boa, boa, boa. É, show, show. Achei que ainda consegui emendar ali, mas foi. Ficou a travadinha ali. Mano, olha o ponto, velho, que eu fiz ali, velho. Fiz muito ponto ali, hein, velho. Fui, abati, mas não perdi ainda bem. Drift King demais, cara. Cara, 263 mil pontos, mano. Carrinha aqui é uma delícia. Vinil, 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 vinil. Mais vinil. Meu amigo, quanto vinil. E o carro do Rob Zombie. 1.800 na conta e... Ai, cara, nem acredito que chegou esse dia, mano. Toyota Supra, rapaziada. Eita, que eu vou lá pegar aí agora, meu parceiro. Vamos aqui em personalizar, visual. Aliás, né? É aqui, ó. Trocar de carro. Vamos pegar o nosso Supra, meu. Mano, é impossível não pegar um Supra. Impossível. Vamos pegar ele aqui. Eita, cara. Olha isso daqui, cara. Tá com um aerofólio tipo do Velosos Furiosos, né? Não sei se nesse mod tem o kit do Velosos Furiosos, mas vamos deixar ele mais bonito, tá? Porque ele tá meio zoadinho, né? Demorou? Vamos ver aqui, ó. Dual. Vamos usar aqui, deixa eu ver, já no farol, pra ver se muda alguma coisa. Ah, muda, ó. Tem, tipo, tudo pretão. Tem esse aqui que tem máscara negra dentro, tá vendo? De fibra, da cor do carro. Aqui tem, tipo, deixar mais invocadinho. E o original. Eu acho que eu vou deixar, tipo, dentro escuro, assim, ó, da cor do carro. Lanterna não desbloqueou ainda, ok. Escapamento. Já vamos ver aqui um boca larga. Aqui, ó. Boca larga. Aqui em kits, né? Para-choque dianteiro. Vou colocar um para-choque da hora, mano. Esse aqui é louco, hein? Mas é de fibra, velho. Ah, só tem de fibra, mano. Os mais da horas é de fibra. Aí complicou, né, mano? Vamos colocar mesmo assim, vai. De fibra. Mas mesmo assim, vamos colocar. É de fibra ou não é de fibra? Ah, é de sim. Parecia que não era, né? Mas beleza. Aqui no para-choque traseiro. Esse aqui é da hora. Esse aqui também é da hora. Vou colocar aqui assim que a gente consegue ver melhor, né? Ó, tem esse, esse e esse. Esse aqui é o do Velozes, né? Tipo, igualzinho do Velozes. Vamos colocar esse aqui, vai. Sai a lateral. Ó. Eu acho que tem um kit do Velozes aqui, galera. Vamos colocar esse aqui também. Aerofólio. Eu vou deixar o que já está, né? Vou deixar o que já está, que é mais da hora. Aqui no capô, esse aqui eu não vou deixar não, mano. Tá muito feio. O louco, mano. Dá para ver o motor. Caraca, rapaziada. Que da hora, mano. Diferenciado, hein, mano. Gostei, velho. Vou colocar aqui no teto. É os bancos, né? Vocês podem ver que é os bancos que mudam, ó. Tá vendo? É os bancos. Vamos deixar. E, é, body kit não dá para pôr porque vai crachar, né? Rodas, tá, galera? Eu sei que já está com uma roda da hora, mas eu vou arriscar colocar aquela... Essa roda aqui, ó. Vai baixar a reputação, parece? Eu acho que vai baixar a reputação, né? Deixa eu ver. Deixa eu... Deixa eu aplicar aqui para ver. É, baixou nossa reputação. E eu perdi minha roda? Ai, cara. Eu... Ih, rapaziada. Eu perdi a minha... A roda lá que eu ganhei, velho. Nossa, cara. Ah, não. Perdi, não. Ela está aqui, ó. Quando eu ver que precisa mais de reputação, eu coloco ela. Mas vamos deixar essa daqui, cara. Porque essa roda aqui não tem como, né? Essa roda é linda. Coisa linda. Neon. Vou colocar um neon aqui. Ahn... Aqua. Neonzinho Aqua. Calma aí. Travel 3 não tem, né? Então vamos colocar um Aqua aqui. Cadê? Ah, tem um neon branco também. Vamos deixar branco então, vai. A cor do carro eu vou deixar ele preto, tá, galera? Deixar ele pretão mesmo. O ruim é que vai ficar meio bugado com a fibra, né? Ó, tá vendo? Fica meio estranho com essa fibra. Eu acho que é o mais da hora mesmo é deixar dessa cor aqui, ó. Só que eu vou deixar um metálico, tá bom? Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. É isso aqui, ó. Metálico. Aceita. Cor do ar eu vou deixar preto mesmo. Ahn... E é isso. Demorou? É isso. O adesivo já tá no jeito. Vinyl também. Então é isso aí, rapaziada. Nosso suprão. Vamos ver aqui se ele é bom no sprint, tá? E aí se for bom a gente teste no drag, né? Tomara, cara. Tomara que esse carro me dê sorte nas corridas de drag. Porque, olha... Desafie três dos melhores corredores neste sprint ao estádio. 1250. Boa demais. Pô, rapaziada. Ele deu uma rabiada ali, hein, cara. Não sei se nas coisas de drag ele vai ser bom, não, hein. Essa rabiadinha aí o Subaru também dá, mano. E nas corridas de drag ele... Mano, ele ficava incontrolável. Ele saía da pista, ele saía. O suprão tá delícia, cara. Ai! Mano, eu acabei de elogiar o carro e o carro não sai de traseira, velho. Eu acabei de elogiar o carro e ele me sai de traseira. Como assim? Calma aí. E eu ia, mano. Ele escorrega muito, mano. Ele escorrega muito, rapaziada. Nossa, mas ele escorrega muito mesmo. Beleza. Não vou arriscar pegar o atalho não, porque é uma curva bem fechada, né? Ali. Caraca, mano. Ele escorrega muito, velho. De curva assim não é tão bom não, hein. De curva ele não é tão bom, galera. De curva ele não... Não é legal, não. Olha aí, velho. Não vira, velho. Ele não vira, galera. É bem travadão, mano. Vambora, 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 vambora. Nossa, essa descidinha aqui ela é chatona, hein, velho. Meu amigo. Vambora, vambora. Vai lá, velho. É. Nossa. Mano, qualquer batidinha na placa o carro já sai de controle, velho. Parece que tá batendo num muro, tá ligado? Ele também não é tão ligeiro nas trocas de marcha, ele. É, beleza Bom demais, galera Foi bom, foi bom, foi bom Boa, boa, galera Gostei, gostei até, tá? Não é assim Eu coloquei muita expectativa nesse carro Mas não me surpreendeu tanto assim, não Como eu achei que iria surpreender Ó, farol traseiro Lanterna, né? Traseira, boa Vamos continuar Já vamos aqui em personalizar E vamos ver se O que que é, né? Como que é? Se muda também aqui no Supra É, muda Aqui é tudo preto Aqui Tudo escurão Gostei desse aqui, vai Vamos colocar esse Vamos lá testar ele nas corridas de drag, galera Ó, brilhe, baby Brilhe O carro The Clutch Será um mar de luxo Com essas luzes de neon Mas vê se isso te ajuda A ganhar essas corridas de drag 1250 E vamos lá, galera Vambora, galera Vambora Foi bem, foi bem A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Galera, tá bom demais Pra ser verdade, né? Tinha que aparecer ali Um NPCzinho ali Chato, velho Bora, bora, bora Mas tô muito concentrado Meu amigo, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Rapaziada Vambora, vambora, vambora Vambora Não vacilar, não Vambora, vambora Só nesse cantinho aqui Que vai dar certo Vai, vai, vai Ah, garoto Finalmente, cara Finalmente Gostei Assim, não é igual O GT86 O GT86 Ele é muito bom Mas se eu acedei Vinil 1200 Neon Nível 3 E ok Vamos já colocar Esse neon aí Já aproveitar Galera Aqui, ó Nível 3 Que me dá mais reputação, né? Cadê? É o neon que fica piscando, né? Vamos colocar aqua aqui Que fica piscando Certo? Mapa E drag de novo, ó Todo reto Hoje à noite Não haverá tráfico Concentre nas trocas De marcha Se deseja A sexta posição Na classificação Então não vai ter NPC na rua? É um sonho isso Cara, se não tiver NPC Vai ser delícia, velho A única coisa Que mais atrapalha Aqui é a NPC Mas os caras Tá muito longe, velho Mano, como é que os caras conseguiam Sair tão na frente assim, velho? Ah, não tem NPC Mas os caras É roubado? Ah, velho Vamos tentar aqui de novo Segundo, galera Ó Vai de novo De novo Mano, os caras É aquela BMW ali Ela é muito roubada, velho Vou tentar fechar ela, galera Aí, ó Só fechando ela assim mesmo Agora é só acelerar Boa É, garoto Se não ganha na limpeza Vamos dar aquela sujeirinha, né? Mas foi Foi, foi Boa, galera Primeirão Conseguimos aqui dinheiro A sexta classificação E ok Certo, rapaziada Aqui no mapa Agora sobrou um Drift E são quatro voltas Vamos ver se nosso Supra Ele é bom pra Drift, tá? Vamos ver aqui, ó Faça loucuras nessa pista de Drift Acumule muitos pontos Se lotando de lado 2.500 Caraca, mano Grana, hein? Vambora Caraca, mano O carro já saiu de lado, velho Mano O carro já saiu de lado ali, rapaziada Eu nem apertei o freio de mão, cara Eu acho que ele vai ter que ficar só de primeirinha, velho Coloca o segundo aqui e ele morre Eu coloco o segundinho aqui e ele morre, mano Opa Bora, vambora Vamos tentar, vamos tentar Eu tô achando meio estranho, né? Mas é porque é outro carro, né? Então Vou pegar o costume Tá vendo que ele dá uma morridinha e não acelera igual o Aqua tava acelerando Ih, perdi 4.000 Bora, bora, bora Vamos tentar, vamos tentar Aê Ai, caraca, velho Nossa, ele ganha muito ângulo e não perde Bora, bora Ai, eu saco Fiz caquinha, velho Eu fui querer colocar primeiro no meio da curva O carro puxou muito, muito ângulo Ih, rapaziada Eu tô em último, agora que eu fui ver Eu tô batendo, tô perdendo muito ponto Vamos concentrar, vai Vamos concentrar Vamos concentrar E dar certo Aê Boa, boa Já estamos em primeiro, né? Já estamos em primeiro Já conseguimos o primeiro colocado já Segura Nossa, primeira Puxa muito o carro Pra pegar ângulo Primeira marcha Bora, bora Boa, boa Boa, consegui fazer essa curva aqui Achei que eu não ia conseguir fazer ela Bora, bora Tô quietinho, galera Mas vocês estão aí, vocês estão vendo o que eu tô fazendo, né? Tô quietinho, mas vocês estão vendo aí, ó Tô concentradinho Bora, bora Aê Ah, não é Mano, ele é muito estranhozinho, cara Você olha assim, em curva Você fala Ele não vai Mas ele vai E aí ele acaba passando do ângulo Ih, rapaz Perdi muito ponto aqui agora, hein? Perdi uns seis mil pontos, eu acho Bora, bora Bora, bora Não bate não, não bate não Aê Pô, o pessoal tava bem perto da minha pontuação Pessoal tá bem pertinho da minha pontuação Boa, boa, boa Caraca, essa aqui foi boa demais agora, hein? Ai, caraca Ui, quase que eu perco, mano Eu cheguei a bater, mas não perdi Ainda bem Bora, bora Aê, garoto Boa, boa Nossa, agora a gente deu uma distanciada boa do pessoal Eu perdi 18 mil, véi Caraca, borracha É, eu acho que com o nosso íntegra a gente fazia bem mais de 300 mil pontos, tá? Mas foi bom Foi o que eu falei pra vocês Não é aquilo tudo, né? Mas tá bom Vinil Liberamos vinil aqui, ó Arrodo Olha quanto vinil Meu Deus Muito vinil Pintura E o circuito, tá? Continua De volta ao nosso mapa Só ficou agora o campeonato, né? Que é a velha escola Vamos fazer de supra, tá, galera? Vamos fazer de supra, beleza? Ensinamentos para um torneio de sprints De três corridas Seis mil Seis mil Hora que bora, rapaziada Nossa, o supra escorrega bastante, tá? Nas curvas Mas eu acredito que dá pra fazer assim de boa Com ele, né? Vamos ver Eu vou tentar acelerar menos, né? Nas curvas E evitar frear na curva, né? Frear antes Aí pra evitar ele fazer sair de lado E das outras vezes eu percebi que foi isso, né? Que fez ele sair de lado Foi isso aí Tipo eu frear No meio da curva Ou acelerar, né? Ficar acelerando no meio da curva Ih, eu tô de quarta aqui, mano Agora que eu fui ver Tava de quarta ali Eu tava sofrendo pra sair Mas beleza, beleza O maninho encostou ali Bateu em mim, mas Aí Boa Boa Vamos lá, vamos lá Assim, devagarzinho sempre, né? Aí A currinha foi boa também Vambora É um sprint Não podemos vacilar tanto assim Aqui tem um atalho Que não é tão bom pegar Mas ok, né? Vamos pegar Só aqui em cima que eu não pego Esses atalhos aqui de cima aqui Eu acho ele horrível, velho Tanto descendo aqui Quanto subindo Eu acho muito ruim Aí Isso Boa Mano tá na cola? Tá quase, né? Não tá tão perto, não Aí A reduzidinha De boa Já era agora, hein, galera É até final já Aí Só vamos Tá, era Boa Demais Primeirona já foi Vamos pras próximas, tá? Vamos lá Bora Bora que bora Rapaziada A única coisa que eu estou curioso aqui É pra saber como que é o bodykit do Supra Se é um bodykit do Velozio Furioso Não é Se é um outro bodykit Eu acho que é um bodykit todo quadradão, mano Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado Mas eu acho que é um bodykit todo quadradão Pra esse Supra aqui Se eu não me engano também é o mesmo bodykit que ele usa, né? Que o Modern usa no... No Underground 2, é? No Carbon? Não lembro Olha isso, caraca Segura Tem um chega pra lá ali no bote Bora, bora Ele tá na minha cola, hein, mano Tô tá eu e ele aqui O restante ficou lá atrás Eita, pega Olha lá, bateu, ó Ele bateu, ele bateu Olha, segura carro Não sai estrangeira, não Aqui tem que manter o carro reto, né? Se não... Ai, caraca Eu passei por cima do caminhão, véi Caraca, mano Que sorte, hein? Se eu estivesse um pouquinho mais devagar Eu ia chapar o caminhão de frente Ai, ai, segura, segura Boa, boa Aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai ter que descer ali pelo esgoto? Eu acho que vai, né? Não é esgoto, né? Sei lá o que é aquilo Corre Ai Evitar passar perto aqui Porque aqui eu capoto Ai Ai, caraca, velho Fiquei até em choque Eu já percebi que ali naquele cantinho Você passa muito perto E você... O carro capota, mano Já aconteceu três vezes comigo Beleza, saiu aqui Ah, tá de sacanagem com a minha cara Bora, bora, bora nitro Bora nitro Nossa, o nitro me salvou, velho O nitro me salvou, mano Olha Olha aí, tá vendo? Eu falo pra vocês, né? Na verdade não, né? Eu respondo vocês, né? Porque, tipo, vocês comentam aí nos vídeos Pô, LG, você não usa muito nitro na corrida Usa mais o nitro nas corridas E olha aí o resultado Se eu tivesse usado o nitro antes Nos momentos que eu estava bem já na frente Eu não ia ter nitro agora pra usar nessa parte E com certeza o cara ia me passar Com certeza É bom guardar nitro, galera Principalmente nesse jogo Porque aqui o nitro não recarrega Se você usar ali aquele tanto Que tem Já era Você não vai ter mais Então, tipo Tem que saber usar no momento certo E se possível Segurar o nitro no máximo, mano Porque não recarrega o nitro, mano No Undergloss 2 recarrega Então dá pra você usar toda hora ali Né? Mas aqui Ai, ó Ai, ai, ai Caraca, mano Fiz o 360 no ar, véi O maluco é brabo Nunca mais eu faço isso, véi Eita cagada, véi Meu amigo Beleza Ali tem um corte de caminho, né? É Ali embaixo tem um corte de caminho Calma aí Aqui, 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 aqui Ai, sai de lado não, carro Aí, ó O pessoal foi lá Do outro lado Pra fazer a curva, tá vendo? Eu já peguei o corte Já fiquei de boa Aí, beleza Vamos manter a cama Que é a última corrida Não pode dar Ai, caraca, véi Pô, borracha Pô, borracha Caraca, mano Acabei de falar Vamos manter a cama Porque é a última A última Corrida Não vamos fazer besteira Olha a merda que eu faço aí, véi Bora, bora Bora, bora que bora Bora, bora que bora Ai, mano Eu tenho que passar em segundo No mínimo Eu acho Ixi, todo mundo pegou o atalho Eita, nóis Eita, nóis Tem um curvão ali Aê O carro é muito roubado Nas curvas, véi Olha, eles bateram Agora já era com isso Agora é só eu Só eu e ele Ai Caraca, mano Não Não Ai, véi Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Segundinho Segundinho Vai, vai, vai Segundinho Acho que vai, mano Acho que consigo ganhar o campeonato em segundo Será, rapaziada Vamos ver Tô em segundo Foi pro primeiro Ah, ufa Caraca, velho Beleza 6 mil Kit de motor, né Ó, tubo de escape Nível 3 Caixa de transmissão Kit de pneumático, né Que é a suspensão E maravilha Aceita Já, vamos fazer aquele upgrade já, galera Deixa eu ver aqui 3, ó Beleza Nossa, nossos carros agora vai ficar brabo, hein, velho Tudo no máximo, mano Colocar isso daqui Pneu Toyota Tires Tá ECU Não abriu Turbo Não abriu Aqui também não abriu Também não Suspensão Também não E nitro também não Maravilha Mas nosso carro já tá brabo A velocidade máxima tá muito alta Ficou agora pra gente aqui um sprint, tá Mas bom Eu vou deixar esse sprint aí para o próximo episódio Cara, fiquei muito feliz de ter liberado aqui o Super Espero que vocês também Não esqueça do seu like Se inscreva Ativa o sino Te vejo amanhã Grande abraço E valeu